Eu vou abrir essas três caixas que valem ao todo 900 reais. E no fim do vídeo, você vai ver qual valeu mais a pena. Tudo começou quando eu peguei essa box Charizard GX Brilhante Destinos de Paldeia. E eu tive a ideia de pegar essa minha caixa de Destinos Brilhante Crobat Vimex de 2021, essa minha lata Charizard GX de Destinos Oculto de 2019 que eu tinha guardado aqui em casa, e abrir tudo pra saber qual teria as melhores cartas. Mas acabei de ver que o Emporio Pokémon já fez um vídeo assim. Não me importo, eu já tenho essas caixas aqui e vou fazer uma Batalha de Destinos. E você também vai participar dessa batalha. Eu vou mostrar a cada rodada três pacotinhos sendo abertos ao mesmo tempo, um de cada coleção. E toda vez você vai escolher um deles. Ganha a rodada o pacotinho que tiver a carta mais valiosa. Deixe nos comentários se você ganhar alguma batalha pra receber um salve no próximo vídeo. Temos então Destinos Ocultos, Destinos Brilhantes e Destinos de Paldeia. E aí, como se escolhe? Garados GX para o primeiro pacotinho de Destinos Ocultos. No segundo pacotinho, um Ice Kill Shine para Destinos Brilhantes. No terceiro pacotinho, nada demais. E o Suá Blue Shine, mais uma vez para Destinos Ocultos. E aqui acabam os pacotinhos de Destinos Ocultos, que só tinham quatro nessa lata. E aí, conseguiu ganhar alguma batalha até agora? Ah, e eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações e saber quando tem vídeo novo. Continuando aqui na rodada cinco, agora sem Destinos Ocultos. Só com dois pacotinhos batalhando. Destinos Brilhantes e Destinos de Paldeia. No quinto pacotinho, o Neuvern EX Full Art Shine para vencer a quinta batalha. No sexto pacotinho, nada de interessante. Que cera para Destinos de Paldeia. Hoje em dia não é tão valiosa, mas... Ela já foi alguma coisa. E no último pacotinho, para Destinos Brilhantes, um Toxtricity Shine. Bonitona esse aí. Em resumo, para Destinos Ocultos temos um Charizard GX, que vale em torno de R$27,90. Um Suablo Shine, que vale em torno de R$30,90. E um Guairados GX, que vale em torno de R$9,90. O valor dessa lata hoje é mais ou menos R$500, então não valeu a pena. Para caixas de Destinos Brilhantes, temos um Crobat V, que vale em torno de R$9,99. Um Crobat VMAX, que vale em torno de R$11,90. Um Toxtricity Shine, esse sim, que até que é bom, R$25. E um Ice Cube Shine, valendo em torno de R$14,50. Essa caixa hoje vale em torno de R$289,90. Então, mais uma vez, não valeu a pena. E para caixa de Destinos de Paldeia, temos o Charizard EX, que vale em torno de R$65,00. E um Neuvern EX, Full Art Shine, que hoje vale em torno de R$11,00. Para caixa que eu paguei R$160,00, não valeu a pena. E aí, como foi a tua sorte hoje? Quero ver nos comentários como você se saiu nessa batalha. Obrigado por assistirem, não se esqueçam de deixar o seu joinha e de se inscrever caso você não seja inscrito no canal. E claro, assiste o próximo vídeo. Como sempre, Deus aqui e até a próxima. E até a próxima.